Adivinha onde eu tô? Eu tô escondido! Quem me encontrar vai participar do Luan Trigema e ganhar muitos dimas! Eita família, eu tô aqui! Tava muito fácil, não é mesmo? Muita alegria! Quem vê o troféu do like e não deixa o like terá 15 anos de azar! A minha mãe, deixa! Tamo aqui no nosso querido Frivas, tô usando a skinzinha nova na K-Speak E vamos aceitar pessoas, porque hoje a primeira pessoa quer me convidar Eu irei realizar o sonho Algumas pessoas... Ai, papai! Como assim? Enzo... Eu recusei só pra ter certeza Um mestre ali atrás, um pouco Um bronze família A série Luan Realiza voltou com força Se você quer participar, deixa o like, bebê Eu não acredito que você me aceitou Sou muito seu fã, gosto demais dos seus vídeos Muito alegria! Que bom! Fico feliz que você é meu fã Quantos anos você tem? E há quanto tempo joga Free Fire? Eu tenho 9 anos Eu jogo desde os meus 6 anos Eu ainda não tô acreditando que é você Estou muito feliz E qual teu item favorito? Vamos ver aqui A conta dele parece que foi uma conta criada agora, rapaziada Nível 1 E qual o teu item favorito? Mas tu joga 3 anos e tá com uma conta nível 1? O que aconteceu? Meu item favorito é a calça angelical branca E o top criminal neon É porque infelizmente eu perdi a minha conta Eu esqueci a senha e não consegui mais recuperar ela Ela é a favorita de muita gente mesmo Que pena, cara Mas hoje é teu dia de suerte Por quê? Tu vai fazer o Luan entre e realiza comigo? Eu sonho com isso faz muito tempo Sim! Então me fala o que tu quer que eu pegue Porque eu vou colocar 5.600 dimas nela Eu não acredito, meu filho vai ficar muito feliz Opa, escrevi errado Eu vou ficar muito feliz mesmo, Luan Obrigado Como assim, filho? Como assim, filho? Você está querendo me enganar? Quem é você de verdade? Tá bom, vou falar a verdade Eu tô me passando pelo meu filho pra tentar falar com você Mas é tudo verdade Ele perdeu a conta e ele é muito seu fã Mas por que mentiu? Não tenho porquê Eu ia falar com você do mesmo jeito Eu e meu esposo não temos condições de colocar diamantes E a conta que ele perdeu tinha muitos itens raros Antigos Como itens que ele ganhava de aniversário gift card É, ele até parou de jogar depois disso E estamos preocupados com ele Parece que ele tá bem depressivo Não encontramos outra saída A não ser tentar participar do Luan Realiza Por favor, ajuda meu filho Me desculpe por mentir Uma mãe faz tudo pelo seu filho Você é pai, agora você me entende Eu gosto de honestidade Que bom que você foi sincera comigo Eu sinto muito pela conta do seu filho Mas fica tranquila Vou realizar o sonho dele E colocar vários itens raros Que item que seu filho quer da loja? Ele queria muito o Top Clim no Neon Mas não tá na loja Ele sempre gostou de skins de gelo E tem várias na loja Eu e meu marido também jogamos Free Fire Mas não colocamos diamantes Queremos que você geme a conta nível 1 Que criamos pra ele Pra ele voltar a jogar Pode pegar o que você quiser na loja Obrigado Clash Obrigado Deus te abençoe Ok Vou entrar na conta dele Você me passa as infos E depois de eu gemar Vou te pedir um áudio Ok? Vamos ver né família Vamos fazer a gemância nessa conta nível 1 E eu quero escutar a voz dessa mãe Alguns momentos depois Passou já há algum tempo Mas enfim Consegui entrar na conta Eu já fiz a recarga 5600 diamantes É uma conta nível 1 Exatamente Com tudo que o Free Fire te dá Quando o jogo inicia Ou seja Nada Pelo menos vamos conseguir coletar A recarga E é claro que eu vou pegar o personagem Por ser uma conta nível 1 É muito mais interessante Que pegue o personagem do Cobra Kai Que é um personagem extremamente baixado Na Case Peak Entendeu? Temos aqui também O evento de recarga Uma caixa de loot Bem da hora De águia E um emoji Rapaziada Eu espero que o Enzo Volte a jogar Free Fire Infelizmente ele perdeu a conta Como a mãe dele disse E eu tô muito ansioso Pra escutar o áudio da mãe dele né Eu espero que ela mande né família Entendeu? Também temos aqui Pra coletar a recarga acumulativa De ticket de Dimas Será que a gente vai conseguir pegar Um cubo mágico? Case Peak Vamos começar indo em busca Do menino cubo A mãe do Enzo Ai parabéns No primeiro giro Terno caolho Um terninho bem insano Parabéns Capacete da fortuna A cabeça Pegamos fragmentos de cubo Rapaziada A conta é nível 1 Isso significa que a Garena Tá beneficiando Porque fragmentos de cubo É dificílimo de vir Beleza Jaqueta para heróis Feminina O terno do caolho A parte de cima Sobrou só 2 tickets Eu espero que a gente consiga mais alguns tickets A gente vai pegar mais 2 fragmentos de cubo Pro Enzo Mais tickets aqui Por baixar os pacotes de expansão Mais um ticket aqui Por vincular a conta Provavelmente Provavelmente não A conta tá vinculada com o Google Play Boa escolha Mãe de Enzo É o pai e a mãe de Enzo Que estão fazendo essa surpresa pra ele Mais 2 tickets aqui Vamos primeiro começar Com o que a Garena Tá presenteando grátis Grátis entre aspas Porque a gente colocou diamantes Pra coletar os tickets De bônus de recarga Vamos começar pegando os gelos E o Top Criminal Neon Colocamos aqui pro Enzo Espero que ele fique muito feliz E que volte a jogar né Top Criminal E de brinde Um gelinho na Cage Peak Olha só Uma conta nível 1 já Com uma das skins mais comissadas e raras Do nosso querido Free Fire A skin do Top Criminal Neon Papai Você que quer ganhar a skin do Top Criminal Neon Vem comigo O Códigos Quentes Um dos eventos mais baixados Que valem a pena De ser girados no FreeFast Voltou Só que infelizmente Como eu disse pra vocês Já no último vídeo Não veio os tickets de diamantes Que era a melhor coisa Pegou o espólio Troia Que é bem da hora A gente vai poder escolher um bônus Como a conta dele não tem nada Vou pegar aqui o conjunto Terno Preto A melhor escolha possível E a onda de calor começou Ou seja De 80 diamantes Caiu pra 40 Ou seja Conjunto Senhor Esqueça tudo Da hora legal tio Será que a gente vai conseguir liberar A maior quantidade de presentes Passinho da alegria É dancinha insana papai 39 diamantes Vale muito a pena Conjunto Narciso Skin de pet Do Pumpkin Infelizmente a gente não tem o pet Pra poder usar skin É meio óbvio né Opa mochila insana Mochila 4 Que espique patrão E tá vindo muitas caixas de pet Ai o gelinho Rapaziada Pegando o segundo gelo do evento Eu já paro Pegou até o emoji de coração Por mais que não tenha os tickets de diamantes O evento de códigos quentes Te presenteia Com muitos itens cobiçados Como danças da farpação E os gelos Até mesmo aquela mochila ali O outro gelo que a gente não pegou ainda Cara Pegou a moto O item Cara tá bugado Eu não tô mais clicando em nada Só clicar Ai eu tô clicando pra girar mais uma vez Rapaz Era pra clicar em confirmar O Clash tá ficando louco A gente precisa pegar essa parede de gelo aqui tá Porque essa aqui Do Maníacos A gente já pegou Lembra muito Um gelo do Coringa né Aquele sorriso Aquele speak Cara A gente já gastou 1.300 diamantes E ainda não pegamos a skin principal do evento E nem o gelo tá Eu vou gastar aqui até 3.500 E se não vir eu vou parar Porque como a conta é nível 1 A gente tem que Opa Skin conjunto rascosa O Pop Clash fica até nervoso O espólio Troia já vem uns 12 Vou gerar umas tentativas de 4 diamantes Pra ver se a gente desbula Tá ligado Tá havendo muitas caixas Só que infelizmente O que a gente quer Que é o gelo Não vem Eu nem quero a skin principal do evento cara Que é essa skin aqui Que eu tava usando Por sinal Eu quero o gelo Caraca véi Vamos garantir outros gelos primeiro Antes de continuar tentando pegar o último gelo A escolha Royale Vamos remover as caixas Por favor Garena Não deixa a gente pegar o gelo no penúltimo giro Tá Escolha Por pouco mano Pegamos a mochila Alice no País das Maravilhas É o rei papai Já vamos logo abrir É caixa Parabéns É pra ser coisa boa Prancha soberana das batidas Ai papai Realmente Esse parabéns foi uma coisa boa Porque é a primeira prancha do Enzo Espolho cobra lendário Cobra Kai Extremamente antigo Primeira skin que muda de cor Ai papai Fico emocionado É uma mochila? É uma granada decodificadora É difícil falar decodificadora hein É meio que um trava-língua essa palavra Conseguimos o gelo Graças a Deus Ai Geralmente o gelo A skin que fica aqui É sempre a penúltima se conseguir Obrigado Garena Obrigado Tem um gelo aqui No evento da farra De colecionadores Vamos começar Como quem não quer nada Opa No primeiro giro Vida suave Primeira skin de carro Tufão E aqui ó Esse evento funciona Nada mais nada menos como Opa Prancha de aprendizes FFCS Raridade Insanidade total Se a gente gira a tentativa especial Cinco vezes A gente consegue de certeza Um prêmio especial Que foi o emoji Eu vou girar mais cinco vezes E depois meu amigo Não vale a pena Porque são 500 diamantes A skin de carro Coisa linda Lindo demais Amei as cores Cara eu vou mais em 500 dimas tá Se não vir o gelo velho Esse gelo é um dos gelos mais bonitos Boa Como a mãe do Enzo disse Que ele mais gosta no Free Fire É gelo E ele não tinha condição De colocar diamantes E tinha bem pouco gelo na conta Agora a conta dele Nível 1 Tem cinco gelos Já Caraca gente Eu pego esse gelo E eu nem percebi Que burro que eu fui E o gelo não aparece no início O podia estar aparecendo no final Top demais Olha só Um gelo mais bonito Do que o outro Qual desses gelos Você acha mais bonito O do palhaço Do tigre Do coringa Ah o do coringa é esse né O do sorrisinho Do coringa Ou do carrinho De sorvete Deixa aí nos comentários Você deixando sua opinião Você automaticamente Vai estar concorrendo Ao Lua Entra E realiza Ao Lua Entra E faz a bagunça Eu tenho que excluir Muitos amigos Pra aumentar a oportunidade De você também Conseguir me adicionar No Free Fast E ter o seu sonho realizado Esse é o meu principal objetivo Realizar o sonho De quem acompanha o canal E agora Sobrou alguns dimas Pra gente ir atrás Ter mais gelos Essa caixa aqui Presentei com gelo Então vamos abrir logo 10 Tá Vamos lá Você que tem 300 diamantes E quer tentar pegar um gelo Será que viria o gelo? Pegou a skatista Máscara É alguma coisa Prancha feia Vamos abrir mais 5 Família Parabéns É pra ser coisa Opa Granada Herdeiros de Kami Uma granada que eu Não curto muito Granada Herdeiros de Kami Lembra um pouco Primeiro passe Cara Eu vou abrir mais 5 Caraca Sobrou 443 Diamantes A gente pode fazer o que? A gente consegue trocar Por mais um gelo aqui Com os tokens Família Receba Sexto gelo Falou que queria gelo Agora vai ter gelo Pra tudo Vamos tentar Pegar O tuba Infelizmente não dá pra comprar o tuba É Eu não ia comprar Eu ia tentar nas caixas mesmo Eu vou abrir logo 300 dimas Em caixas Tá Não tem ticket de desconto Infelizmente Por favor Vem o tuba Pegou o emoji A gente faz o teste Pra você ver se vale a pena Comprar o tuba Você garantiria ele né Ou abrir as caixas A gente pegou um emoji Vou gastar o resto dos dimas agora Pô Vai dar pra abrir só 125 dimas 5 caixas A skin do tuba E não veio o tuba Vamos abrir os pacotes Que a gente conseguiu pra ele Esse pacote aqui insano A gente conseguiu mais de um pacote insano Daquele ali Entendeu Ó São bem parecidos Hum Dois mibes Homem de preto Sete fragmentos Agora é a hora da verdade Tem que vir Um pet do tigre A skin da Katsu Que veio Parabéns Veio o pet Eu confio Pegou o emoji do tigre É o tigre É o tigre Certeza Receba Petzinho insano Tropa Vamos lá Pro segundo pet Do Enzo Será que vai vir o patopinho O emoji do patopinho O patopinho Pegou até a skin insana dele Tem mais de 29 caixas Cara O evento códigos quentes Eu achava que tava pior Mas tá vindo muitas caixas de pet Infelizmente o Draquinho não pegou Cara Até a caixa do Falcão Tá ali no evento O Falcão Tropa O terceiro pet Do nosso amigo Enzo Cara Dá pra voltar a jogar Uma caixinha dessa malandra Uma caixinha Uma caixinha só e vem Enzo O quarto pet Cara E muitas caixas de arma Que eu vou deixar o Enzo Ter o gostinho De abrir né família Já que ele perdeu a conta né Espero que ele fique feliz Peguei o contato Da mãe do Enzo aqui E eu vou pedir pra ela mandar um áudio Pra ver se ele ficou feliz Ou não Quando ela mandar Eu volto Demorou um pouco Mas ela mandou Vou vigiando com vocês Boa noite Clash Eu queria agradecer Pelos diamantes Que você mandou Na conta do meu filho Ele ficou muito feliz Sem palavras Agradeço de coração Deus abençoe Que bom família Fico extremamente feliz por isso Você que quer participar Do Lua Entre Gema Deixa aqui nos comentários O meio de contato Se você já deixou Não deixe de acreditar Se você não acreditar Quem vai acreditar Não é mesmo? Tamo junto papai Tchau 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 Tchau